Quantas histórias você já ouviu por aí de famílias que tiveram dificuldades financeiras para pagar os custos com o inventário? Provavelmente muitas, mas é porque custa caro mesmo. Esses gastos representam em média 15% do patrimônio que foi deixado como herança. Nessa conta tem um imposto sobre herança, o chamado de ITC-MD, que pode chegar a 8% do patrimônio em alguns estados, os honorários de advogado e também custas de cartório. Vamos dar um exemplo de como pode ficar pesada essa conta. Quem herda um patrimônio de 7 milhões de reais, por exemplo, vai precisar desembolsar cerca de 1 milhão de reais. Mas uma maneira de se preparar para esse momento, que por sinal já é bastante doloroso, é contratando um seguro de vida. Sabe por quê? Porque a indenização paga pelas seguradoras é isenta de imposto de renda. E, claro, traz um bom alívio financeiro para um momento que já é bem difícil para as famílias. As seguradoras costumam pagar a indenização em menos de 30 dias após a morte do segurado. Outro ponto é que, diferentemente da herança que é dividida entre os herdeiros, quem contrata a pólice de seguro pode indicar qualquer pessoa para receber o dinheiro. Não precisa ser um familiar, pode até ser um amigo, no caso. Bom, mas como escolher um seguro? Os especialistas recomendam escolher uma cobertura que represente entre 15% e 20% do patrimônio. Lembrando que cobertura é o valor da indenização pago pela seguradora. O interessante é que os seguros, em geral, não costumam pesar no bolso. Quanto você acha que é necessário pagar para ter uma cobertura de 1 milhão de reais, por exemplo? Bom, uma simulação feita pela ASUS, que é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado de seguros, mostra que uma mulher de 40 anos precisa desembolsar cerca de 100 reais por mês para ter esse dinheiro. Esse cálculo considera pessoas que trabalham em escritório, não fumantes e sem questões de saúde pré-existentes. Mas é claro, a gente sabe, os hábitos de vida, o peso e também a idade podem encarecer o preço da pólice. Quer saber mais informações sobre como funciona um seguro de vida? Confira a matéria completa no Invest News. Legenda Adriana Zanotto